Eu estou aqui, dizendo pra vocês, quando você piscar eu tô no Brasil, outra vez, vai! Bom, meninas, essa é a Raquel. Raquel é brogueira, sim, brogueira. Ela tem o brechó de brogueira. É um desapego. É, que é igual um brechó. Aí, tô aqui com a Bru. A Hayley e o Jacks. Jacks, Jacks, não. Não é o Jacks, gente. Eu sou o Jack. Galera, deixa eu falar uma coisa aqui sobre meus cílios. Que eu tô com bem menos, como vocês podem notar. Tô pensando em ficar um tempo sem, pra recuperar um pouco do meu natural e tal. E pra ficar mais forte, pra poder continuar fazendo. Então, é isso. Só queria compartilhar isso com vocês mesmos. E essa espinha aqui, que eu chamo ela de Bruna. Tá incomodando muito. Gente, chega de falar qualquer coisa. Nós estamos indo pro Brasil. E... Quase na hora de embarcar. Olha as minhas amiguinhas. Façam perguntas pra gente, que nós vamos responder em trio. Uhul! Quem é mais preguiçosa? Hein? Hum? Qual é a sua dor? Ai, sua dor é a mais. É a que é o meio, não é? Qual, o arroz vai por cima do feijão ou por baixo? O arroz vai embaixo, o feijão em cima. Isso, isso. Vamos lá, gente. A gente já escolheu. Agora a gente já escolheu. Vai. O teu. Gente, sou um pouco consumista. Essa é a minha defeito. E a minha qualidade é que eu sou bem organizada. O meu defeito é que eu sou muito imediatista. E a minha qualidade é que eu sou lida. Vai. O meu defeito é que eu sou indiferente com algumas coisas e a qualidade é... O que era a qualidade? Sem qualidade. Sem, eu não me engano. A qualidade é porque ela é muito amiga. Muito parceira. Sempre. Sempre aqui com a gente. Sim. O que? É eu que eu fico mexendo no cabelo toda hora. E eu fico apertando o maxilar assim. E eu fico pegando a orelha. Dos outros. Dos outros. Quem é que ri nos momentos sérios? A Bruna. Sem seriedade alguma. Quem é que menos ri nos momentos sérios? Sou muito chefe. Você acha, né, gente? Um pouco, né? Eu acho que a mais vaidosa é a Kél. Eu acho que é a Isa, né? Eu acho que é tu, Kél. Eu acho que a gente é muito igual. A gente é bem vaidosa. Em casa Bruninha, zero vaidade. Ela é um pouquinho. Ela é um pouco vaidosa. A Bruninha faz um ano. Um ano de amizade. Qual que é o? Pui. Oh, my God. Eu seria uma rosquinha assim do Dunkin' Donuts. Eu seria no chocolate mesmo. Eu sou bem doce. O chocolate é o leite ou o amargo? Ah, o leite. Com certeza. Então a Bruninha é o amargo. Eu seria o brincadeira de panela. Engraçado como cada uma queria ser a outra, entendeu? É verdade. Eu queria dançar. Eu queria cantar. Eu queria cantar bem também. O que acontece? Vamos trocar? Sim. Olha, eu espero que aqui tá casada. Eu espero que venha o meu sobrinho. A sobrinha. A sobrinha. Sobrinho. We never know. Yes. Na minha opinião, quem gasta mais é a Bruna. Não, na minha é a Isadora. Na minha é a Isadora. Porque se ela vai comprar, certamente sou eu. As duas são muito, muito atrasadas. A Bruninha não tá. Eu não sou atrasada. A Bruzinha. A Bruninha é o meio termo. Mas eu já sou o extra. Eu chego do... Gente, é o desapego da Kel. Eu vou deixar o Insta aqui embaixo. Siga o like. Quando eu voltar de viagem, eu vou postar umas coisinhas novas. Vocês nem sabem, meu. Muitas coisas lindas. Top mesmo. Vocês se encontram aqui. Verdade. Ninguém aqui é muito fã. Ah, é alguém. Galera, a gente vai embarcar agora. Mas foi muito legal responder as perguntas de vocês. Verdade. Eu te amo. Outro dia a gente faz mais. Morem por nós. Sim, pray for nós. Galera, vocês estão perguntando da Júlia, que eu não mencionei. A Júlia é minha irmãzinha. Minha irmã. Minha amiga. E uma das minhas melhores amigas também. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? A Bruninha é minha irmãzinha. Gente, luz boa. Vontade de fazer mil stories aqui. Mas olha esse olho vermelho de sono. Tremendo. 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 Não vai tentar. Vocês estão me desafiando a fazer isso e ficar em pé, gente. Vocês acham que eu sou um mutante? Eu vou tentar. Pode? Gente, a garrafa não pode estar nem vazia. Nem muito cheia, tipo, tem isso aqui de água, pra quem tá perguntando. Nossa, eu tô muito lançadora de coisas. Expectativa e realidade.